Eu estava fazendo uma edição de um vídeo aqui, estava fazendo a edição, aí eu estava sem conseguir entender direito aqui, o negócio aí eu pedi ajuda de um amigo aqui, ele chegou, agora ele vai ajudar, ele está ajudando aqui, tudo bem, deixa eu só equilibrar aqui, deixa eu, aí, agora pode continuar, vai, continuei. Ajuda, olha, ajuda, 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 não ajuda não, aí ajudou, eita, agora ajudou, agora tirou, tirou a edição, se não tiver salva eu dancei, se não tiver salva eu dancei, dancei. Ajuda, vai? Ajuda não? Ajuda, 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 ajuda. Da mesinha de comida Você está comendo mamão? Você está comendo papaya? Não é papai não, é papaya Que papai é incomestível Agora papaya, papaya Que papai é incomodável Você está comendo o ovo? Vocês estão gostando do ovo também? Olha o que tal, esse aqui é ovo grandão Abre quando isso aí Amanhã é Tic-tac, tic-tac Música 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 Eu estou aqui! Eu estou com a salão! Eu estou com a salão! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Eu estou aqui!